Para que a CAF possa corresponder às expectativas dos pais e encarregados de educação, de educadores e professores, é necessário que a mesma ofereça um serviço de qualidade, proporcionando às crianças atividades lúdicas e expressivas, onde a diversão e a magia sejam uma constante. No tempo de antecipação, percebemos crianças do jardim de infância e do primeiro ciclo. Aqui, cada criança escolhe a atividade que vai desenvolver, podendo ocorrer também atividades em pequenos grupos, como é o caso da exploração de uma história. Durante o período de almoço, acompanhamos as crianças no refeitório e no recreio. Muitas vezes, interagimos com elas no refeitório, através do imaginário, motivando-as a comer. No período da tarde, desenvolvemos com as crianças do jardim de infância e, mais tarde, com as crianças do primeiro ciclo, o nosso projeto, o qual decorre do projeto educativo do respectivo agrupamento de escolas. Nesta altura, tanto podem funcionar atividades de expressão plástica, corporal, musical, dramática, como atividades circenses ou ligadas ao desporto. Tanto um projeto pode ser uma viagem à volta do mundo, como o jogo da grande travessia, onde é descoberta a atividade a realizar. É o caso do jogo do lançamento do dado, apresentado pelo monitor, que se caracteriza de mágico ou de pirata. É também importante que os pais participem nas atividades da CAF e que as crianças se sintam felizes.